Fala amigos do Rato Cinema, eu sou o Marcelo Perello e bem-vindos a mais um Rato's React. Galera, acabou de sair do forno o novo trailer do Brinquedo Assassino, reboot da franquia de 88. Fez parte da minha infância, não sei se agora ainda tem força e eu não tenho ideia do que a gente vai ver. Vamos ver juntos agora, entendeu? Então vamos ver e eu comento logo depois. Uma empresa high-tech, teve que dar uma atualizada, né? Nossa, Chuck Tecnológico agora. Olha, escaneou. E a produtores do It, ok, interessante, né? O It deu certo. Clássica, uniforme body. Meu Deus. Cara, é incrível o que ele consegue fazer tendo 1,10m. Olha ele de costa. Será que vai aparecer ele? É amigos até o fim. Olha que legal. É, gente, então, é um teaser trailer, né? De 1 minuto, então a gente não conseguiu ver muita coisa. Mas, enfim, foi o que eu falei. Não sei muito o que esperar. Não sei se era necessário. Uma franquia já vinha cambalida, já cambalida, desde... Saiu em 88. 2017. São 7 filmes onde cada um é pior que o outro. Eu não sei se tem força ainda pra voltar com esse bonequinho, esse capirotinho. Me pareceu-se interessante, né? Eu não sei... Entendemos? Então é isso, galera. Maiores informações em breve no nosso site com a gente. É só acessar nossas redes sociais. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no cinema. Um abraço e até a próxima. E até a próxima.